Muito obrigada, Sr. Deputado Ricardo Batista de Leite, pela questão. Não se planeia uma pandemia. Planeia-se a resposta a ela e o nosso país desde há muito que vinha alinhando com a disponibilidade para a avaliação daquilo que era a sua capacidade para a resposta às emergências de saúde pública. E, portanto, aquilo que o nosso país enfrenta é aquilo que os outros países enfrentam. Tenho tido a oportunidade de manter longos telefonemas com colegas de outros países e o relato é o mesmo e a sensação de frustração e de impotência é a mesma. Por todos os países da Europa, desprograma-se atividade, é-se forçado a colocar à frente a resposta à Covid-19. Não é possível priorizar necessidades de doentes. Essa avaliação é feita no momento em que as necessidades em saúde surgem e é feita por cada clínico. Aquilo que procurámos desde o início foi preparar o país para as melhores respostas. Procurei descrever isso ao longo desta minha intervenção inicial, ao dar nota daquilo do que foram os primeiros tempos de trabalho num mercado internacional onde muitas lógicas imponderáveis se levantaram, onde a escassez de produtos abundou e onde os preços também dispararam. Onde, apesar de tudo, conseguimos realizar um trabalho que permitiu que Portugal tivesse acesso a equipamentos de proteção individual ou também, agora mais recentemente, a medicamentos com indicação de acordo com a Agência Europeia do Medicamento e com aquilo que esperamos que venha a ser também o acesso a uma vacina, o que também exige planeamento e preparação. Não me parece que possamos deixar de avaliar aquilo que é a relação entre esta pandemia e o excesso de mortalidade que refere. Contudo, os dados que temos e os resultados que temos são ainda preliminares e todos eles referem a isso. O Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge analisou o excesso de mortalidade em Portugal em 2020 e encontrou quatro períodos de excesso de mortalidade. Um primeiro período associado às semanas 2 e 5 de 2020, onde houve um excesso de 473 óbitos este período foi sobreponível a parte do período epidémico de síndrome gripal, que começou o ano passado na semana 52 e que se prolongou até à semana 3 de 2020 e que tem um efeito conhecido aos níveis das doenças respiratórias, sobretudo no grupo dos mais de 85 anos. Houve um segundo momento de excesso, o pico da pandemia Covid, com 744 óbitos, na semana 22, nas semanas de 30 de março a 12 de abril e houve depois mais dois períodos de excesso de mortalidade. Dois deles coincidiram com períodos de calor extremo, normalmente associáveis a fatores explicativos daquilo que é um excesso de mortalidade. De acordo com a informação de que dispomos, o número de episódios de urgência e o número de consultas em cuidados de saúde primários, a quebra, não tiveram um padrão estável a partir da semana 22, 25 a 31 de maio e não concordante com as oscilações da mortalidade registadas nas semanas 22 e 31. E, de acordo com aquilo que conseguimos apurar até à data, o excesso de óbitos previsto está de acordo com o esperado, considerando a duração e a intensidade dos períodos de temperaturas elevadas observados. Uma vez mais, os resultados de que dispomos não sugerem que haja uma associação entre os fatores que invoca, mas continuaremos a estudar este aspecto, porque sabemos que ninguém passa incólume por uma pandemia e que ela terá efeitos, efeitos a que todos queremos obviar e que todos queremos proteger os portugueses, e é por isso que estamos a trabalhar e é por isso que acreditamos no Orçamento 2021 como um instrumento para melhorar a resposta às necessidades assistenciais.